O Parlamento dinamarquês aprovou esta quinta-feira o Orçamento do Estado para 2019, que inclui verbas destinadas a enviar estrangeiros condenados por crimes no país para a pequena ilha de Lindholm. A medida foi criticada pela Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, pois é vista como um endurecimento das políticas do país contra a imigração. Por vezes encontramos dificuldades no repatriamento dos migrantes aos seus países de origem, quando não os aceitam enquanto refugiados, mas elas devem ser abordadas de maneira segura e humana. Com base, é claro, em avaliações individuais e não em maneiras que aumentarão o dano, o que é muito provável que este plano faça, pois vimos o impacto negativo de tais políticas de isolamento e não devemos replicar essas políticas. O governo dinamarquês planeia enviar até uma centena de estrangeiros para a pequena ilha. Lindholm acolherá os criminosos estrangeiros condenados num tribunal da Dinamarca e que não podem ser extraditados, pois poderiam ser assassinados ou torturados no país de origem.